E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui, galera. O primeiro vídeo aqui do nosso canal junto, eu e o 09 Melhor aí, o Eric aí. E aí galera. Estamos ali juntão. A gente vai estar fazendo aqui um jogo. Qual o nome do jogo? Esse aqui é... Ih, não esqueceu, eu me coloquei em 0. É, 0 não sei o que lá. Ah, eu vou estar aí no estudo. É, vocês vão ver aí. Boa. Olha ele, é legal, é legal. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olha como é, tá vendo? Olha como é, tá vendo? Tá ligado. Tá ligado, né? Tô ligado. Tá ligado. Eita porra, mano. Da hora, hein? Aí, é... Galera, então é o seguinte, esse jogo aqui, na verdade, eu não sei o que se trata desse jogo, parece que a gente está num hospício, gente. Eita porra. Aí, tem uma câmera, eu quero estar no símbolo da câmera. Esconde aqui embaixo. Eu quero estar no símbolo da câmera. Cadê? Ah, câmera. Você consegue ver o jogo? Nossa, então o cara tem um olho robótico. Esse aqui é o Rexcoat. Pelo menos Rexcoat. Pô, a gente está num hospício, né? Nossa, tá de tanguinho. Não sei, vamos ver, vamos ver, como vem se trata desse jogo aqui. Ah, tem visto. Ah, eu consegui abrir uma porta. Tocando na porta. O cara estava com preguiça de fazer logo aqui. Então, galera, a gente não sabe o que se retrata aqui. A gente não sabe o que se trata nesse game aqui, tá? A gente não sabe o que tem aqui. E vamos lá descobrir nesse mistério aí. Olha aí, vai. Ela só abre só pra um lado. Aqui tem o chameleiro de velho. Aqui é o banheiro. Aqui, a gente já já. Eu abri aqui mais parado aqui. Se eu mexo com essa linha, eu não quero se esclarecer. Eu estou premedito que seja. Ah, mas os malucos com a pistola. Não tem que abrir. Abra essa porta aqui. É, eu preciso encontrar a chave. Você não consegue achar. Você tá com a chave. Eu consegui abrir. Nossa, parece que eu mesmo não percebi aquele jogo do velho. Aham. Eu caixei. Só um... Ah, eu entrei num quartinho aqui, tá? Calma, calma. Entrei num quartinho aqui. Tá chorando? Caixei, caixei. Olha tudo acessível, galera. Eu gostei disso, né? Caixa porca. Fecha aí, que eu não sei o que tá aí. Pra queiram fechar, não. Não? Fechou comigo. Ah, fechou. É, eu tenho que dar um toque, eu dou dois toques. Eu fechou um negocinho aqui. O que é isso? Acho que é pilha. Hum, hum, hum. Deixa que eu peguei. Deixa que eu peguei. Deixa que eu peguei. Quando é que a gente tá? Não sei. É, pô, tem fã aí, que a gente não chama. É. É, assim, um jogo, esse jogo dá um pouquinho de medo, galera. É bem... Realmente, eu... É, eu acho que o senhor... O senhor está abrindo as coisas, tá? Opa! Tem sangue aqui, galera. Melhor a gente sentar do que ficar do fora. Eu gostei, eu não consegui. Você vai querer? Isso é a pátria. Não, pode, pode, pode. Pode colocar aqui, pode ficar. Ili colocandinha. Não, não adianta não. Isso é? Isso é? Não se para. Se para ali, não se para. Isso é o que eu tenho. Não se para aqui, galera. Não se para aqui, né? Não, não adianta não. Não adianta não. Não adianta, né? Não adianta, né? Caralho! Olha isso, cara! O cara sentia todo no chão. Beleza. Beleza. Tá ouvindo barulho? Não, cara, eu não tô ouvindo barulho de novo. Olha isso, olha isso! Olha na camerão, olha na camerão. Camerão, camerão, peraí, peraí. Eita, rapaz! Eita, galera, olha... Tem o saco de bosta que tá se arrastando aí. Olha só que bebê. Calma, eu não sei. Ah, gente, a gente tá... Eita, caraca! Ali tem um... Tem um demon gorgon aqui. Eita, esse aí é mais o... Eita, caraca! Soltaram os bichos. Pera, 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 pera. Espera, espera, espera. Abriu a porta, abriu a porta. Abriu a porta, abriu a porta. Mentira! Abriu a porta? Puta que peraí. Você vai fechar. Fica aí, qualquer coisa eles ficam fechando. Dá pra tentar aqui embaixo, vem? Eita! Tá fazendo um barulho sinistro. Tá. A câmera dois tem o quê? A câmera três também não tem nada. Câmera três também não tem nada. Câmera três, câmera quatro. Câmera cinco, câmera seis. Câmera um. Calma, a câmera não tá se escrita. Olha lá, o demon gorgon tá lá na ponta. A minha câmera tá no outro lado. Caraca, mano. Ela tem um finão lá na ponta. Tem, tem, tem. Ele abriu a porta que ele tá aqui do nosso lado. Tá cheio de bichos aqui no cantinho. Não, mas a gente tá lá, ó. A gente tá na segunda porta, né? Não, na segunda. É, na segunda, depois da cadeira ali, ó. É, acho que sim. Tanto que eles abriram ali, você fechou a porta, pô. Tá bom, tá bom. Abriu aqui de novo. E agora, sumiram? Acho que sumiu, né? Tá um barulhinho de relógio, é isso? Não sei, calma aí. Nossa, esse jogo dá um pouquinho de nervoso mesmo, hein? Câmera dois, câmera três, câmera quatro, cinco. Bom, sumiram, galera. Só apareceram na um. Será que a gente vai barulho? Deve ter que andar agachado? Eu não sei. Vamos mandar baixado, então. Você tá aí? Tô aqui. Você tá? Ai, mano, cara, não tá aqui. Hã? Eu não sei nem correr nesse jogo. Tu só saiu, velho. Vai. Pera, pera, pera. Deixa eu olhar a câmera primeiro. Não sei, você fica olhando a câmera, eu vou sair depois. Vai. Tu sai, tu entra no quarto. Saiu? Saiu? Ah, tu lá. Ah, é. Lá na ponta mesmo. Paca, eu achei que a gente tava ali no início, mano. Pra onde? Caralho. Sei lá, onde é aquele novo? Caralho. E agora? Quando que você vai? Eu não sei. A gente tava lá na ponta, não tá? A gente tava lá na ponta. E agora? A gente tava lá na ponta. Opa, deixa eu escudar. Opa, deixa eu escudar. Opa, deixa eu escudar. Dois, três, quatro, cinco, seis. A gente tá aqui, hein? A gente também tá aqui, não. Opa, opa. Deuvar alguma coisa? 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 Se não foi, você abriu na porta, não? Não, não, não abri nada, não. Não sei, senhor. A gente vai dar a porta. O que que eu quero dizer, não? Não sai de porta da porta, não, porque a porta eu só abro pra um lado. Se eles ficarem interconar. Eu posso ajudar pra vocês? Você pode ir embora. Tem aula. Vai dormir, tu tem aula. Ai, eu tô vendo. Ai, caralho, tá aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tem um bom bom? Eita, minha. Quero pra ele colocar. Parar aqui agora, gente. Parar aqui no credor. O que que tá de olho aí? Se eu tirar da câmera aqui, se ele abrir a porta, fechar, fica o que virou. Se ficar atrás da porta, será que é? Eu sei lá, vai querer trazer essa porta. Com a porta te avessa, gente. É. Fica parado. Eles botaram a cara e botaram de novo. Um é o Demongorgon e o outro é o Tripão. Será que eles correm? Eu não sei, cara. Eu acho que o Tripão não corre, então. Ele é centeno. O Tripão ali é um saco de merda. de novo? O que é o Depão? O que é o Demongorgon? Um. Deixa eu ver. Na câmera dois. Câmera três. Câmera quatro. Não mesmo. Não, não que eles tão aparecendo. É, porque a gente tá aqui, né? A gente entrou onde? A gente tá nessa segunda aqui, né? Não, na primeira. Na primeira? É, aqui tá. Qual a primeira? Você viu? Pô, mas a gente veio de lá, a gente pulou uma porta. Eu não lembro de ter pulado uma porta não. Sumiram, né? Por enquanto, sim. Vamos ter que sair daqui, né? Sumiram. Vamos embora que aqui a gente tá correndo perigo. Qual é a porta que a gente abre? É aqui. Aí? Você vai adorando. Olha a câmera aí. Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Volta, volta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Olha que ele aqui, ele entrou dentro dessa porta aqui. Acabou de entrar dentro de uma porta aí, eu não sei onde é esse. Olha, eu não sei onde é esse aqui. Calma, calma. Tá dentro dos colegas, entra lá que tá em casa. Ah, vai pro banheiro, vai pro banheiro. Fecha, fecha. Fecha. Saiu, sai do quarto, sai do quarto. Saiu. Mas ali é uma, ali é uma, ali é uma cama. Pô, voltou, voltou. Caralho, galera, é o seguinte. Esse jogo passa uma experiência muito doida. Além de ser feinho, ele é muito engraçado. Ah, é um final lá na ponta, um final lá na ponta. Um final, eita. Então, os bichinhos ficam aqui rondando, não sei o que a gente tem que fazer. Qual é o objetivo do jogo, sabe? Não, não dei, não dei. É, então... Pô, tem um armário aqui no cantinho, tá vendo? Onde os bichos se escondem. Ah, tem quando se escondem no armário? Armário não, mas tem como pegar alguma coisa ali no armário. Porque não vai ser um armário. Vou tirar aqui da câmera. Vê se vocês já se esconderam. Já, não. Ó, fui. Sumiram? Bora sair devagarzinho. Devagarzinho. É o primeiro. É o primeiro? Olha aqui, a perda. É. Deixa eu dar uma erudinha. Aí, ele não foi na tua, tá no... Coelho, do fundo, tá no coelho. Tá no coelho. Aí, ele, ele tá na tua mão. Tá aqui. Volta, 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 volta. Ele tá na minha mão, tá na minha mão, tá pronto. Eu vou tentar me esconder dentro desse armário aqui. Mas fica de alheio, foda-me. Ué, cadê o armário que tá aqui? Então, a gente não tá aqui. Ué, parece que é duas realidades, a câmera... É que ele tem um sacão vindo pra aí. Ele tá vindo ali do escurinho. Ué, parece que a câmera que a gente tá olhando aqui, não. Hã? É assim, daquela hora de saldar a porta pra... Ah, então a gente tá aqui, né? Isso. Nesse quarto daqui. Não, naquele de lá? Isso, a gente tá naquele de lá. Ih, que coisa mocha aqui? Ó, tem um Demongorgon aqui rodeando direto. Aí tá, empinadinho. Caralho. Nossa. E agora? E agora? E agora vamos sair. Não, não, não. A gente tá no corredo ainda. Espera um pouquinho. Aguardar um pouco. Agora eu vou devagar doendo. Beleza, saiu. Eu vou dar um pouquinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Grava aí pra mim, por favor. Espera, eu tô olhando aqui. Me fala. Pode ir uma pareça na câmera, não? Porra, eu vou sair da câmera. Porra, eu tenho que saber, cara. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Ah, três que eu fiz aqui. Calma, calma. Será? Não, tem ninguém não. Bora. Ah, tá sim, tá sim. Não tem aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mas o sacão de pancala aí tá ali. Eu não saí. Será que é por causa que a gente tá no pé? Eu não sei, cara. Eu acho que é quando ela abriu, pô. Vou entrar no sapato aqui, não? Não, é só. Olha aí, voltamos de novo. E aí, o cara. Pera, pera, o saco de pancada tá vindo. Não tô conseguindo. Não, porra, sério. O saco de pancada tá vindo. O saco de pancada passou direto. O saco de pancada passou direto? O saco de pancada passou direto? A gente tá numa porta atrás desse... Vamos lá, vamos lá, vamos lá depois Tá achando? Vamos embora Vamos decorar aqui Vamos decorar aqui Vamos decorar aqui Vamos decorar aqui Pra lá Cheio de dinheiro Aqui Entrou aqui no quarto Caralho, esse quarto tem duas fotos Pera Pera aí, Eduardo Pera aí, Eduardo E agora nada Esse jogo não tem Opa, tem um sacão Tem um sacão se arrastando aqui no pé da escola Pô, eu acho que vou finalizar o vídeo Vai ficar grande pra cacete Então, galera, foi sair a gameplay A gente tá tentando desvendar esse mistério aí Esse dinheiro E esse novo dia vai ficar bem grande A gente não sabe muito o que tem que fazer, mas